E esse Reel sai no Instagram, no Facebook e até em três grupos do Facebook ao mesmo tempo. E ainda com capinha para ficar tudo maravilhoso e perfeito no seu feed. Por quê? Porque quem gosta do seu Reel vai ver o teu perfil na bio. E aí pode ter lá a capinha e já fica muito legal. Eu sou Marcele Rebelo, da Bíblia Ideias. Eu criei a Academia Eureka com vídeos tutoriais rápidos. E tem lá uma biblioteca de conteúdo de Instagram, de Facebook e de YouTube dentro do Hotmart. E você ainda pode colocar suas dúvidas, pode sugerir temas que você quer ver. Tanto nos vídeos tutoriais quanto nos nossos encontros mensais no aulão. E para quem está aqui nas redes sociais é só seguir aí esse conteúdo, mas tem que ficar ligado. Porque depois o Instagram parece um balaio de gato. Fica difícil você encontrar aquela dica, aquela sugestão. E também você não tem como me perguntar coisas como um Eureka, um aluno aí da academia. Então vamos lá. Como é que a gente faz para agendar Reels? Reels são vídeos de até um minuto, minuto e meio. Você pode fazer ele de raiz do seu smartphone. Você pode editar no CapCut, no InShot. Eu aqui já criei uma aula tutorial. Ela ficou com 11 minutos. E eu estou seguindo o Biblio Calendar. Então toda segunda-feira à noite é dia de publicar um Reel ensinando alguma coisa útil. Então esse Reel que eu vou publicar aqui já vai ser agendado para que saia essa dica. Então vamos lá. Eu venho no Meta Business Suite. Eu estou fazendo pelo desktop, pelo computador. E eu vou então selecionar, carregar do computador. O vídeo que eu quero já está aqui. E vou escrever uma legenda. Antes, para eu não me esquecer, o que acontece, né gente? Eu vou me esquecer. Certamente. Eu já venho aqui em ver mais grupos. Se você não viu a aula de como colocar posts normais em agendamento em até três grupos. Eu dou outras dicas de como trabalhar esses grupos. Veja na Academia Eureka no módulo InstaDicas. Tá? Se você quiser maratonar, é só entrar lá na Academia Eureka e tem lá InstaDicas. Vai ter esse conteúdo aqui e muitos outros. E pode sempre colocar lá as suas dificuldades, experiências. E compartilhar no nosso grupo do WhatsApp ou do Facebook. O que você conseguiu fazer ou quais as suas dúvidas, tá bom? Nós temos uma comunidade. Todo mundo se ajuda lá. Então eu vou separar o Connect Hub, Mulheres à Obra. E os Juntos Vamos Mais Juntos. Então eu estou colaborando com essas comunidades. A minha e as outras que eu participo. É ensinando a fazer alguma coisa. Isso é muito legal, né? Então eu vou colocar uma legenda aqui. Sabia... Sabia que os Reels atraem pessoas que ainda não te conhecem. E é uma excelente forma de aumentar o número de seguidores interessados no que você faz. Vou botar aqui. Pelo Bíblio Calendar, segunda é dia de publicar um Reel ensinando algo útil. Toda segunda-feira. Então eu venho aqui te ensinar a... Deixa eu compartilhar, né, gente? A tela que eu não compartilhei. Peraí, deixa eu colocar aqui no Meta Business Suite. Então tá aqui. Eu selecionei os Instagram e Facebook. E também os três grupos que eu quero, tá? Então tá aqui. Ele ficou com... Sabia que dá para agendar publicações no Facebook. Então aqui, na verdade, eu estou ensinando como agendar publicações normais, né? Foi a aula anterior e aqui eu estou te ensinando a publicar o Reel. E vai estar depois agendado o conteúdo. Estou fazendo na sequência para otimizar, né? Então... E aqui, no caso aqui, não são Reels. Deixa eu voltar. Estou confundindo o vídeo que eu estou gravando com o vídeo que eu gravei anteriormente. Sabia que é possível... Peraí... Sabia que é possível... Possível agendar conteúdo para o Instagram, Facebook e até... Três grupos do Facebook ao mesmo tempo, tá? Então deixa eu mudar. Essa legenda vai ser do próximo post, né? Beleza. Se você tem a sua própria comunidade no Facebook ou se participa de comunidades no Facebook, mas nunca lembra de ir lá publicar, essa dica vai te ajudar a ser mais presente, visto e lembrado nos grupos onde você faz parte. Assista ao vídeo e veja como é fácil e simples, tá? E aqui, como eu estou agendando, né, gente? Um vídeo, tutorial... Eu posso colocar mais coisas aqui também, né? Falar da Academia Eureka. Então, para agende agora mesmo o seu conteúdo e me marca para eu ver que você usou a dica e melhorou sua performance no marketing digital. Para mais tutoriais como esse, para pedir vídeos e também sugerir o tema do aulão mensal, Então, inscreva-se já na Academia Eureka, em htps.barbar, bit.ly, Academia Eureka, tá? E aí eu vou colocar aqui a hashtag que eu preciso usar dentro das Mulheres da Obra porque eu sou parceira. Então, eu posso colocar propaganda lá, né? Então, parceira Mal, vou colocar também a minha hashtag, Juntos Juntos Mais Longe, porque eu estou publicando nos grupos, né? E eu posso também desmarcar Instagram e Facebook e publicar uma vez, né, de cada nos grupos. Por exemplo, eu posso falar Olá Mal, que são as Mulheres da Obra, ou Olá Together, que é como eu chamo, né, os membros dos Juntos Mais Longe, tá? Então, eu vou colocar aqui Marketing Digital e Calendarização, Calendarização, tá? Então, eu vou colocar aqui uma capa, que é a do que eu ia te dizer antes, né? Então, eu já fiz uma capinha para esse meu Reel, no formato do Story, lá no Canva, só que tem um detalhe, tá? Essa capinha, para ser carregada aqui no Facebook, ela precisa estar no formato JPG, tá? JPG. Como eu sempre descarrego ela, faço download no PNG, ela não está aparecendo ali como opção na hora de fazer o upload, tá? Então, eu vou agora fazer o download dessa imagem no meu Canva. Se você quiser uma aula ensinando, né, a escolher esse formato, se você não sabe muito bem usar o Canva, é só pedir. Lembrando que o Eureker pode pedir aula lá no nosso grupo do WhatsApp, pode pedir por e-mail, pode pedir nos Juntos Mais Longe. E eu vou imediatamente produzir aí esse tutorial para o Eureker. E você aqui, nas redes sociais, pode também solicitar. E claro, assim que possível, eu também carrego. Isso também me dá ideia, né? De como criar um conteúdo útil. Eu gosto muito dessa sensação, tá? Agora já aparece a capinha para mim, que eu fiz o download dela em JPG. Então, já fica aí um alerta. Foi bom eu ter cometido esse errinho, porque aparece para você. Eu posso publicar agora mesmo, tá? Ou eu posso pedir para agendar. Eu posso programar. Então, eu vou colocar para o horário lá das 21h, 21h30, que é o horário que o pessoal está indo deitar, ou sei lá, meio que acabou de jantar, e dá aquela dedada, né? Olha o scroll, né? Faz o scroll no feed ali do rolinho, né? Dos stories. Então, aqui já está beleza. Vai sair daqui a pouco, mas eu poderia agendar para a semana que vem. Que é o que eu vou fazer agora, na sequência, com esse tutorial aqui ensinando a agendar Reels, que eu estou gravando aqui pelo StreamYard. Então, eu já vou publicar, tá bom? Então, aqui ele já vai constar como programado, né? Sua publicação foi programada para hoje. Então, está aqui e aparece a capinha, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado e que você utilize, porque é um desperdício. Se você publicar só no Facebook, né? E só no Instagram. Se você pode também lembrar de publicar, né? Nos grupos que você participa. Então, aqui, olha, já está para a gente de hoje agendada essa publicação, que é o meu vídeo-tutorial. Ah, mas o seu vídeo está com 12 minutos. Ok, ele ainda sim é um reel. Ele ainda sim é um vídeo. E eu estou otimizando, né? Estou gravando aqui essa aula para você. Estou te ensinando. E, ao mesmo tempo, eu estou alimentando as minhas redes. E vou também publicar isso dentro da Academia Eureka. E vou publicar também no meu YouTube, né? Então, é lógico que dentro da Academia Eureka tem muito mais vantagem, porque eu posso acompanhar o seu desenvolvimento lá. Se tem marca, se fez, se não fez, se gostou da aula, se não gostou, pode tirar dúvidas comigo. E tem conteúdo que é exclusivo mesmo para a Academia Eureka. Que você não precisa ficar na neura acompanhando as minhas redes sociais. Até a próxima dica, né? Então, toda segunda-feira vai ter conteúdo novo aqui nos canais da Bíblia Ideias. E dê a sua sugestão de tutorial. Não precisa ser só no Instagram. O que você quiser saber? Pode ser no Canva, pode ser no Trello. Não precisa ser só em rede social. Pode ser, enfim, sobre alguma plataforma que você queira. Inclusive, a StreamArt que eu estou gravando. Pode ser sobre o que você quiser, tá bom? Boas conexões.